Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Kate e hoje estou aqui para trazer mais um vídeo de comprinhas de viagem para vocês. Como vocês sabem, quem me acompanha no Instagram, eu estive no Chile, em Santiago, fiquei 10 dias lá e fui com o intuito de fazer a minha primeira viagem com meu namorado, aproveitar totalmente os restaurantes, os pontos turísticos, conhecer a cidade e vivenciar um pouquinho da cultura. Porém, a gente foi também com o objetivo de que, se economizássemos durante a viagem e sobrasse algum dinheirinho, a gente faria algumas compras. E foi o que aconteceu, sobrou cerca de 500 reais para mim, em pesos, acredito eu que sejam 90 mil pesos, na cotação que a gente conseguiu trocar. E eu comprei algumas coisinhas que eu vou mostrar para vocês hoje, tudo bem? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para te convidar para se inscrever, ok? Então, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar vídeos novos, porque agora sim eu vou voltar com o canal, pretendo trazer mais vídeos aqui para vocês. E vamos começar, não é mesmo? Todo mundo que vai para o Chile volta com alguma garrafa de pisco ou de vinho, porque lá é uma das cidades com mais vinícolas e com as vinícolas mais conhecidas da América Latina ou do mundo, não sei. Nós visitamos uma dessas vinícolas, a gente visitou a vinícola Conteitoro, porém, nós não compramos nenhum vinho lá, deixamos para comprar no mercado, que nos aconselharam que seria mais barato e de fato foi. E eu trouxe uma garrafa só, a gente podia trazer quatro em cada mala, né? Mas a gente optou por trazer poucos. Eu trouxe uma garrafa de vinho e duas de pisco para dar de presente e o Hanan só trouxe de pisco. Então, vamos lá. Nesse tour de Conteitoro, a gente ganhou uma tacinha da Conteitoro. Então, ela veio nessa caixinha super bonitinha e está embalada porque eu fiquei com medo de quebrar. Mas foi só um mimozinho, uma taçazinha normal e aqui está escrito Conteitoro. Eu trouxe de presente para minha mãe, que adora taças e adora vinhos. Depois eu gravo um vídeo, gente, contando um pouquinho sobre quanto a gente gastou para fazer cada passeio, para ir em cada restaurante, o que a gente indica e o que a gente não indica, tá bom? E trouxe também esse vinho aqui que eu comprei no mercado da Conteitoro, que foi um dos que a gente experimentou lá, que é o Exportation Selecto Cabernet Sauvignon. Então, esse vinho aqui, gente, da Conteitoro, que costuma ser super caro aqui no Brasil, custou apenas R$1.790. R$1.790, gente, é tipo assim, muito baratinho, menos do que R$10. Então, aqui está a notinha para vocês conferirem. Esse primeiro item da lista é R$1.790. E na vinícola custava cerca de R$6.000, R$7.000, também é barato, porém no mercado é ainda mais. E eu trouxe duas garrafas do famoso Pisco Sour, né? Que é tipo uma cachaça, tá? É bem parecido com a cachaça. Eu trouxe uma de limão e uma de manga. As duas deram uma raspadinha na mala e acabou tirando o nominho. Mas é gostosinho, lembra muito a cachaça e eu trouxe para dar de presente. Cada garrafa de Pisco custou cerca de R$2.400. Ainda na seção mercado, eu fiz uma comprinha de chocolates. Então, eu trouxe um pacote de Super Ocho. Esse continha um 8, mas eu acabei comendo um para experimentar. E eu trouxe para dar de presente para o pessoal. Então, ele é um chocolate, é tipo um bis grande, que não tem aqui no Brasil. Então, eu comprei Super Ocho para trazer para o pessoal. E esse pacote com 8 custou cerca de R$1.200. Meu novo amor, minha nova paixão, esse chocolate Sauna Nus, da Nestlé também, também não tem no Brasil. E eu comprei, para vocês terem uma noção, eu comprei esse chocolate três vezes. A primeira vez com a intenção de comer mesmo. A segunda vez, porque eu queria levar para o Brasil. Só que eu não aguantei, comi e aí eu tive que comprar de novo para trazer. Então, eu trouxe esse daqui. Ele é mais carinho, tá gente? Essa barrinha aqui custou R$2.500, se não me engano. Mas ele vale muito a pena, porque ele é bem grandinho, ó. Bem grandinho mesmo. E ele é muito, 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 muito gostoso, gente. Vale muito a pena. Aí, gente, também no mercado, a gente teve que comprar shampoo, porque eu não levei na mala. Justamente porque eu tinha intenção de comprar o da John Frida para testar, que eu vi muita gente falando. Só que eu acabei não achando no mercado. E eu achei um outro que me chamou a atenção. Que é esse Herbal Essences. Eu acho que tem aqui no Brasil, sim. E ele é super natureba. Super natureba, ele tem, tipo, zero de sal. Enfim, ele é muito, muito, muito bom mesmo. Super naturalzinho, sem parabéns, nem nada que agride o cabelo. No shampoo eu paguei R$4.150 e no condicionador R$4.290. Também no mercado eu comprei os queridinhos lencinhos da Neutrodina, tá? Que aqui no Brasil, eles são muito carinhos e eu achei lá no Chile por R$1.400 cada um, se não me engano. É, eles são muito bons. Eu comprei o azulzinho normal e comprei o versão noite, né? Para você usar à noite. E esse aqui eu já até abri, já usei na viagem. Esse aqui não. Mas eu gosto bastante. É um produto que tem aqui no Brasil, mas que como estava baratinho, eu trouxe dois. Aí, gente, eu trouxe esse creminho aqui, a entidade da L'Oreal, anti-rugas, né? Eu trouxe da minha viagem dos Estados Unidos para minha mãe, que foi super baratinho. E aí, tá acabando, ela gostou muito. Então, ela pediu para eu trazer de novo e eu achei por, se não me engano, R$3.000. R$3.000 a R$4.000 no mercado também, lá no Jumbo. Achei no mercado também, gente, esse espelhinho que é a coisa mais besta. É tipo aquele espelhinho, dá até para vocês verem a bagunça do meu quarto. É aquele espelhinho para tirar a sobrancelha e tudo mais, que ele dá um zoom. Esse aqui dá de até 10 vezes de aumento. Então, eu comprei porque eu precisava tirar alguns espelhinhos que estavam sobrando na minha sobrancelha. E eu paguei bem baratinho também, acho que foi em cerca de R$2.000 nesse espelhinho. E a última comprinha no mercado foi uma das comprinhas, assim, que eu estou mais apaixonada da vida. Que eu peguei um puta vício. E, enfim, agora sempre que eu viajar eu vou trazer. Que são velas, gente. Eu simplesmente estou apaixonada por velas. Eu até comprei algumas aqui na cidade onde eu moro, mas elas não são tão boas. E essa daqui eu achei no Jumbo por R$9.000. Ela é gigante e ela é muito, muito, muito cheirosa mesmo. Então, ela tem um potinho aqui, ó, super bacana. Ela é muito cheirosa, ela tem cheiro de maracujá, sabe? E ela é bem grandinha, então eu acho que vai durar bastante. Ah, gente, não é a última não, porque teve mais uma coisinha que eu comprei no mercado. Eu comprei para dar de presente para o meu afilhado, na verdade. E quando eu vi, eu surtei, porque ele é simplesmente apaixonado por massinha, por vídeos de massa. Então, eu comprei... Eu comprei um pacotão que veio 50 massinhas da Playdu. São essas menorzinhas aqui, mas são 50, gente. É massinha para burro isso daqui. E eu paguei R$12.000 nessa caixinha, então eu achei um preço bom e trouxe de presente para ele. E aí, agora, tem uma sacolinha que eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Que é... Vitória Secrets. Gente, eu não planejava comprar nada na Vitória Secrets. Mas foi o seguinte, meu namorado estava me devendo um presente de Natal. Então, ele falou para mim escolher qualquer coisa que eu quisesse. E eu vi uma coisa muito legal na Vitória Secrets, que eu peguei, tirei a foto e mandei para ele. A gente se separou no shopping para ele fazer as compras dele e eu fazer as minhas. Então, eu vi isso daqui e eu pedi para ele comprar para mim. Que é um perfuminho da mesma linha, né? Love Spell. Que é aquele cheirinho que todo mundo já conhece. Só que, gente, é que não dá para ver aqui. Ele é todo brilhante. Ele é todo de glitter. Ou seja, ele deixa a pele brilhando. Real. Ele deixa a pele brilhando. Ele se chama Shimer. Então, ele deixa a pele brilhando real. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Deixa eu tentar. Ó. É. Dá para ver um pouquinho, né? Ele deixa a pele brilhando. E aí, eu mandei a foto só desse negócio aqui. Pedi para ele comprar para mim. E aí, eu tinha visto na etiquetinha 14 mil pesos, né? Que é o que está aqui. 14 mil pesos. E falei, ah, então tá. Você compra um desse para mim. Vou ficar super feliz e tal. Porém, ele viu que toda essa sessão estava com 50% de desconto. Ou seja, tem o valor da etiqueta, né? Só que tudo estava pela metade do valor da etiqueta. Então, esse perfuminho aqui, que estava 14 mil pesos, acabou saindo por 7 mil pesos. Então, na hora que a gente viu isso, eu vi várias coisinhas que eu queria. E eu achei que ele ia comprar só esse para mim e eu ia pagar o resto, né? Então, eu fui pegando e tal. Fui fazendo as minhas continhas e pegando. E no final das contas, ele, na hora do caixa, ele pegou todos da minha mão e me deu todos, né? Então, eu fiquei super feliz. Mas as minhas comprinhas na Vitória, então, foi esse perfuminho, que saiu por 7 mil pesos. Esse kit de batons. Gente, eu sou apaixonada por essa linha. Eu comprei três quando eu viajei. E aí, eu achei muito, muito bom. Me arrependi por não ter trazido mais. E eu achei esse kitzinho aqui, que saiu por 15 mil pesos. Ele era 30 mil, saiu por 15 mil pesos. E tem cinco cores lindas. Aí, eu achei um, né? Que é até o que eu estou usando agora. Que não tinha nesse kitzinho, que é esse. Que ele tem uma cor mais de pêssego. É, e ele saiu por 3 mil pesos. Ele era 7 mil, saiu por 3 mil e pouquinho. Aí, ele me deu esse esfoliante também, da linha Mermaid, da Vitória Secrets. É um esfoliante muito bom. Eu, inclusive, já testei. E ele é muito gostosinho. Ele hidrata a pele ao mesmo tempo que ele esfolia, sabe? E ele estava 15 mil pesos, saiu pela metade do preço. Então, faço as contas aí, que eu não sou muito boa. E aí, a única coisa que eu realmente paguei, porque eu peguei depois que ele já tinha passado e saído do caixa, que eu vi depois, foi, gente... Olha que coisa mais linda. Essa vela da Vitória Secrets, que tem um cheiro sensacional de bom. Ela estava por 15 mil pesos, saiu por 6 mil pesos. 6 mil, 7 mil, por aí. E, gente, ela é muito gostosa. E ela é muito bonita, muito mesmo. Ela é da linha Pink. Então, ela é super bonitinha. E eu paguei 7 mil pesos, então fiquei feliz demais. E aí, antes de começar a mostrar as lembrancinhas e artesanatos, eu comprei algumas coisas da sessão masculina. E quando eu fui, meu pai me deu 30 mil pesos pra comprar algumas camisetas pra ele, que ele tava precisando. Achei algumas coisas bem legais na loja da Ripley. Ripley, não sei como é que se pronuncia. É... vamos lá. A primeira, com 30 mil pesos, tá, gente? Tudo isso, 30 mil pesos. A primeira foi essa daqui, da Tommy. Então, é a única realmente de marca que eu comprei. Essa daqui, da Tommy, tem um símbolozinho aqui. Ela é toda vermelha, basiquinha. Que tava custando 20 mil pesos. Então, eu comprei essa daqui, da Tommy, pra ele. E a próxima, gente, é tipo assim, bizarro, né? Porque saiu três camisetas polo, de uma marca até que muito boa, por, pasmem, 9 mil pesos. Então, como vocês viram, eu falei que meu pai me deu 30 mil pesos, só a da Tommy foi 20. E eu comprei quatro camisetas. Então, teve essa que tá suja, porque alguma coisa derramou na mala, tá, gente? Mas teve essa. Essa daqui, que meu pai adora polo, então... Essa daqui. E essa daqui... Por 9 mil pesos. E agora sim, antes de encerrar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês as lembrancinhas, os artesanatos, as coisinhas que a gente compra pra levar pros amigos e pra família sempre, né? Então, eu achei coisas muito fofas, promoções muito legais. E antes de mais nada, né? Antes de falar, eu comprei todos no centro de artesanato de Santa Lucia, que fica atravessando a rua, né? Tem o Cerro Santa Lucia de um lado, você atravessa a rua, tem um centro de artesanato lá, enfim, que parece tipo um brazinho pequeno, sabe? Então, brazinho pequeno, mas enfim. E aí você encontra tudo lá por preços, enfim, muito mais baratos do que em qualquer outro lugar que eu tenha visto. Eu comprei duas bonequinhas chilenas, que são as coisas mais fofas desse universo. Essa bonequinha é tipo uma bonequinha de pano, só que ela é a específica chilena, então ela é toda colorida. Algumas tem o bebê no colo, outras tem uma lhaminha. E eu comprei duas. Uma pra dar de presente e uma pra mim colocar no meu quarto, enfim, pra decorar algum lugar aqui. E cada uma delas saiu por 2 mil pesos. Então, bem baratinho. Comprei duas e elas são uma gracinha, gente. Uma gracinha. Meu noivo comprou uma grandona pra dar de presente pra nossa sobrinha, que saiu 6 mil pesos e ela é tipo muito grande. E aí, eu comprei pra levar pros meus amigos. Gente, olha que coisa mais linda. Comprei canetas de bonequinha chilena. Então, tem a bonequinha aqui, tá escrito Chile e é uma caneta. E aí, foi uma promoção que eu comprava 6 por 5 mil pesos. Então, eu comprei 6, né? Uma pra mim, é óbvio. E elas são muito bonitinhas. Testei todas e todas funcionam. Então, eu achei melhor do que dar chaveiro, simplesmente, sabe? Então, eu comprei essas aqui pros meus colegas de trabalho. E aí, eu comprei uma avulsa, gente, de lhama pra mim também. Então, essa daqui de lhaminha, eu comprei a avulsa, ó. Que saiu, se não me engano, por mil pesos. Comprei também... Olha que coisa mais fofinha, gente. Comprei chaveirinhos de lhama pra dar pro pessoal. Olha que coisa mais linda. Ó, são vários. Tem de várias cores. E aí, também tá escrito Chile. E eu comprei várias. Também foram 6 por 5 mil pesos. Então, valeu super a pena. Aí, eu achei, quando eu tava indo embora, uma outra barraquinha. Que também eram 6 coisas por 5 mil pesos. Só que não precisava ser só uma coisa. Que nem só a caneta ou só o chaveirinho de lhama. Você podia misturar. E aí, eu comprei mais algumas coisinhas por 5 mil pesos. Então, eu comprei esse chaveiro. Esse chaveiro. Esse isqueirinho pra dar pro meu tio, que também é um chaveiro. Então, é um chaveirinho. Esse imã de geladeira. E esse outro imã de geladeira aqui. Então, comprei 6 itenzinhos por 5 mil pesos. Aí, pro meu pai, gente. Todo lugar que eu vou, eu trago pra ele copinho de cachaça, né? Então, eu trouxe 2 copinhos. Esse kitzinho aqui saiu por 2 mil pesos. E aí, vem 2 copinhos, ó. Então, vem... Vem esse. Escrito Chile. Um casalzinho dançando. E esse outro aqui. Também. Então, são uma gracinha. Eu comprei pro meu pai. Saiu por 2 mil pesos. Aí, gente. Eu comprei... Eu sou, assim, muito fã do Pablo Neruda, né? De alguns poemas dele. E lá, em Santiago, é onde estão localizadas 3 casas. Eu sei que tem uma em Santiago. Uma em Valparaíso. E a outra, não me lembro muito bem. Mas, em uma delas, na Francisca... Franciscana? Alguma coisa assim, lá, franciscana. Alguma coisa assim. Eu comprei uma caneca dele, de recordação. Então, eu comprei essa daqui, que é a coisa mais linda, gente. Pra quem é fã, né? Então, eu comprei porque eu sou fã. E aí, aqui tem o símbolo, né? Uma caneca azul, muito bonita. Aqui tem o símbolo dele, que é esse peixe aqui. E aí, aqui, tem o nominho dele. Ela é nesse azul super bonito. E saiu por 5 mil pesos, essa canequinha. E aí, eu comprei de recordação pra mim. Uma das coisas que eu decidi que eu iria colecionar, né? De viagem e tudo mais. É placa de carro, né? Como se fossem aquelas placas decorativas. Porque um dia, quando eu tiver minha casa, eu quero ter uma parede inteira, né? Se Deus quiser. Com todas essas placas dos lugares pra onde eu já fui. E eu não achei nada no Santiago. Procurei em todas as barraquinhas, em todos os lugares possíveis. E não achei. Então, eu já tinha desistido. Porém, eu e o Hanan, a gente fez um planejamento tão legal. Que ainda sobrou 15 mil pesos, né? Quando a gente tava no aeroporto, já tinha feito tudo. Já tinha passado a mala e tudo. Sobrou 15 mil pesos. E aí, a gente comeu com 10 mil pesos e sobrou só 5. E a gente tava procurando um jeito de gastar esses 5 mil pesos. Porque não tinha mais. E por isso, a gente tava passando em todas as lojinhas de lembrancinha que tinham lá dentro do aeroporto. E qual não foi a minha surpresa quando, de repente, eu me deparo com isso? Essa plaquinha, gente. Coisa mais linda que eu procurei, igual uma condenada. Procurei essa plaquinha de Chile aqui pra guardar, de recordação. E não achei em lugar nenhum. Aí, no aeroporto, no último dia, com 5 mil pesos, eu achei. Porém, ela custava 8 mil e 400 pesos, né? E aí, eu, chorona, fui conversar com a moça do caixa. Expliquei que eu colecionava, que meu voo já ia sair. E que eu não tinha mais nada, porque aqueles 5 mil pesos era tudo que tinha me restado. E ela se comoveu tanto que ela fez, né? Por 5 mil pesos e ainda me deu várias balinhas, gente. Então, ela foi super legal comigo, super gentil. E eu consegui a minha plaquinha de recordação de viagem. Então, eu fiquei super feliz. Foi sensacional. E essas foram as minhas comprinhas. Como vocês puderam ver, até que eu comprei bastante coisa com a quantidade de pesos que eu tinha. Eu tinha 90 mil pesos, tá, gente? Pra fazer compras, sobrou 90 mil pesos. Então, eu consegui aproveitar bem. Eu acho que o principal, né? A principal dica é você ficar de olho nessas promoções de compre um leve dois, compre um leve três. Enfim, ficar de olho nessas promoções, porque elas ajudam muito o nosso bolso. E fazem com que a gente possa comprar bastante coisa e aproveitar bem o nosso dinheiro. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal. Espero vocês pro próximo. E é isso. Um super beijo e até a próxima.